Scott Coker, presidente do Bellator, e Noboyuki Sakakibara, o lendário ex-diretor do Pride e atual presidente do Rising, evento japonês, tem uma relação estreita, de parceria comercial, e seus atletas migram frequentemente entre os eventos. Tanto que Darion Caldwell, campeão até 61kg do Bellator, foi ao Japão enfrentar Kiyoji Origushi, campeão peso galo do Rising, o japonês venceu a primeira luta e eles fizeram a revanche no Bellator 222, no último sábado, em solo americano, e novamente o Origushi venceu. O resultado, aliás, evidenciou uma realidade bem curiosa do Bellator hoje em dia. Cinco dos sete cinturões masculinos estão em posse de ex-lutadores do UFC, e os dois que não estão, estão com o Patrício Pitbull brasileiro e maior lutador da história do Bellator. O Origushi, pra quem não lembra, era peso mosca no UFC, ele deixou a empresa com sete vitórias e apenas uma derrota, e essa uma derrota na disputa pelo cinturão da categoria até 57kg contra o Demetrius Johnson, que foi o maior lutador da história dessa categoria. Na época, quem escutava o podcast do Seixo Round lembra que a gente lamentou bastante, o Origushi tá chegando tão cedo na disputa pelo cinturão, mas como a categoria era rasa demais, não havia outra alternativa. E ele, que tinha apenas 24 anos, não teve volume de jogo suficiente pra aguentar a pressão do Mighty Mouse, que mesmo assim foi até o final. A luta foi encerrada aos 4 minutos e 59 segundos do quinto round, no Armlock. Desde que saiu do UFC, o Origushi migrou pra categoria de cima, até 61kg, e não perdeu mais. Tá 13-0 pós UFC, e detém os cinturões do peso galo, né, tanto do Ryzen quanto do Bellator. Os outros campeões ex-UFC são o Rory McDonald, né, campeão dos meio-médios, Ghegar Moussace, campeão dos médios, e Ryan Bader, campeão dos meio-pesados e dos pesados, já que ele conquistou o GP da categoria batendo o Fedor Emelianenko. O Ryan Bader, inclusive, já tá 5-0 no Bellator. E o ponto do vídeo é que nenhum desses lutadores foi demitido pelo UFC. O contrato deles expirou, e o UFC tem uma cláusula no contrato que ele pode empatar qualquer oferta. Então, eles receberam oferta dos outros eventos, o UFC olhou aquela oferta e decidiu não empatar. Então, o UFC, por vontade própria, deixou os caras irem embora. E de todos esses casos, por mais que eu possa estar soando meio maluco, o mais compreensível é exatamente o do Origushi. E você pode dizer, claro, Renato, mas como é que é compreensível deixar embora um japonês com potencial pra ser campeão do mundo jovem e que ativaria de quebra um mercado enorme? Porque, nesse caso, ele tava contido numa categoria deserta, né? E tinha sido finalizado pelo Demetrio Johnson e, talvez, naquela época, já a UFC não tinha nenhuma intenção de dar continuidade a essa divisão. E, até pelo tamanho, o Origushi, talvez, eles não tiveram um insight que ele poderia virar um grande peso galo. E a oferta que ele tinha na mão do Rising, né? Segundo o Bruno Massami, o brasileiro que escreve pra Gazeta Esportiva e mora no Japão, era três vezes maior que a do UFC e permitia ele ter outros patrocinadores, né? Patrocinadores externos. E pra última luta do Origushi no Japão, ele teve nada mais, nada menos do que 11 patrocinadores, incluindo a Ribok, que o acompanhou de olho no mercado japonês. Então, ele fez muito mais dinheiro do que ele fazia no UFC nos últimos tempos. E aí, se a gente voltar àquela época, claro que a gente não saberia o que o futuro aconteceria no futuro, é realmente difícil desembolsar tanta grana assim pra uma promessa de uma categoria que não é tão popular. Agora, pra mim, os outros casos, principalmente o do Musashi, são inacreditáveis. O Musashi fazia no UFC 90 mil dólares pra lutar, mais 50 mil dólares em caso de vitória. Ou seja, se vence, 140 mil dólares. E no Bellator, ele tá fazendo 150 mil por luta, independente se ganha ou perde. Então, o Musashi, como ganhava a maioria das lutas no UFC, por 10 mil dólares a mais, que são pagos duas ou três vezes ao ano, né? Apenas quando ele luta e mais os patrocínios. Vamos chutar aqui que seja 50 mil dólares. Por 60 mil dólares em cada luta, o UFC perdeu um cara com potencial a ser campeão do mundo. O Rory ganhava 59 mil no UFC e no Bellator tá ganhando 150 mil mais patrocínios. Por mais que a diferença seja grande, o bizarro é que como um cara com toda aquela bagagem, que fala pro mercado canadense, que já disputou cinturão, fez grandes guerras, ganhava apenas 59 mil no UFC. Então, o salário do cara tava defasado. O caso do Ryan Bader é mais ou menos parecido. Ele fazia 61 mais 61 no UFC e passou a ganhar 150, independente do que aconteça. Ele saiu do UFC bem vitorioso. 15 vitórias e 5 derrotas. E por mais que a empresa pensasse, bom, esse cara não vai vencer nem o John Jones, nem o Daniel Cormier, que vão dominar essa categoria por mais alguns anos. Mas eles precisam de nomes conhecidos. Ele é ex-campeão do TUF, já fez 20 lutas no UFC, era conhecido do público. Pra fazer uma luta principal de Fight Night, eles precisam de caras conhecidos. Ainda mais agora com tantos cards na ESPN. Sinceramente, não me parece inteligente poupar 50 mil dólares por luta e reforçar o adversário com o cara que você promoveu por anos pra começar a promover alguém do zero. Eu vejo muita gente dizendo, mas Renato, isso é bom pro UFC? Porque eles provam que o nível dos atletas dele é maior do que o do Bellator, porque os caras saem daqui, vão pra lá, já chegam dominando, ganhando cinturões. Mas eu, sinceramente, não penso assim. Pra mim, não há upside. Na verdade, eles estão perdendo caras conhecidos que engajam o público. E o que vale é a audiência. O outro evento que tá contratando eles, pagando só um pouquinho a mais, não é como se o Bellator estivesse pagando 10, 20, 50 vezes mais. Só um pouco a mais, eles estão levando todo o trabalho promocional do UFC pra eles. Enquanto no mercado americano, há uma clara tendência de aquisições, né? Fusões de empresas engolindo os seus grandes rivais, comprando-os, né? Trazendo o seu portfólio pra dentro da sua própria empresa. A tática do UFC parece ser o contrário. Por muito pouco, reforça o adversário. Voltando pra relação lá do Scott Coker e do Sakakibara, que são dois macacos velhos de MMA. Dois caras que quebraram eventos grandes, né? O Sakakibara tinha problemas financeiros com o Prat, que foi comprado pelo UFC. Teve envolvimento com máfia japonesa, uma porrada de problema. E o Scott Coker também devia muito dinheiro com o Strike Force, também foi adquirido pelo UFC. Mas são dois caras que foram lá, quebraram a cara, aprenderam com a lição, tentativa e erro, e estão ali, começando a incomodar o líder de mercado. Eles dois agora têm acertos, estão crescendo juntos. O Origuchi agora tem um acordo de fazer pelo menos uma luta por ano no Bellator, enquanto for o campeão peso galo. E o Patrick Pitbull brasileiro, peso leve, vai lutar no GP dos leves do Ryzen. É claro que o Ryzen e o Bellator ainda não estão nem perto do UFC, mas do jeito que o Dona White está perdendo talentos de forma torpe, os adversários estão pegando esses caras que já chegam prontos, com uma audiência garantida, e misturando eles com jovens, atletas em ascensão, que já começam a sua carreira no Bellator e no Ryzen, por exemplo. E a tendência é que se continuar assim, eles vão continuar mordendo o market share, a participação no mercado do UFC. Enquanto no passado recente a disparidade de nível era muito grande, que não cabia nem algumas perguntas, hoje a gente já pode perguntar de forma tranquila e séria. Quem venceria? Origuchi ou Cerrudo? Pitbull ou Holloway? Musassi ou Itaker? Rory McDonald ou Kamaru Usman? Mesmo que você ainda aposte nos atletas do UFC, porque, claro, o nível de competição é muito maior, porque tem muito mais atletas, o investimento é muito maior, não dá pra negar que já existe um debate interessante. E esse debate há um, dois, três anos simplesmente era impensável, ou seja, a competição tá crescendo. Suspeito, inclusive, que o UFC vai aprender com esse êxodo recente e começar a segurar mais os atletas que estão em final de contrato. E aí o Bellator, por sua vez, pode fazer propostas muito maiores e forçar o UFC a pagar bem mais por talento, o que acaba sendo melhor pros próprios atletas, que vão ver dois promotores rivais pagando mais, brigando por eles. concorrência. No final das contas, é melhor pra todo mundo. Mas, como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham sobre o assunto? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, sigam o Sexto Round no Instagram, o link é o primeiro aqui na descrição. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.